Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de buba, velho. Este elemento cara de pau. Só que não um simples buba, o buba da nossa série aí, fingi ser um baby e depois joguei sério. Ou seja, pra quem ainda não sabe, tá caindo de primeira aí nesse vídeo aqui, ah meu Deus do céu, não entendi o título e tudo mais. A gente vai fingir que é um baby, ou seja, um iniciante no começo da partida. A gente vai errar hit bubo, vai bater serra, cometer erros bobos e idiotas ali na partida no começo. E basicamente ele é a partir do terceiro gen, ou do... faltando dois geradores mais ou menos, a gente vai começar a jogar sério. A gente vai começar a jogar sério, ou seja, aí a gente vai começar a dar um walk, vai começar a usar a serra do jeito correto, vai começar a fazer mind game e tudo mais, fechou? Então basicamente esse é o buba, né? No caso, o baby buba. Essa época já passou, né? Essa época já passou. Ah tá, nossa, meu Deus. Eu gravei agora o Myers, tá ligado? O baby Myers. E caiu o The Game. Agora eu pego esse mapa aqui, bicho. Aqui ó. Já vou bater a serra aqui, já. Vamos lá. Vou fazer ela acreditar. Bora, bora, bora. Eu sei que ela saiu, tá, pessoal? Mentira! Ó, aqui tem mais gente. Vou dar M1. Essa mina aí me parece não ser esperta. Eu vou só apertar W atrás dela. Não, ela me enganou. Eu vou dar um pop aqui, vai. Eu vou dar um pop, vou dar um pop. Pra o jogo não ser tão rápido assim também, tá? Opa! Ou não, né? Vai. Baby, 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 baby neles. Baby neles. Você parece burro! Baby neles, baby neles. Nossa, esse gen tá muito avançado. Tem mais gente aqui fazendo esse gen? Caraca. Opa! Aí é fogo, né, Claudete? Me ajuda a te ajudar, velho. Vou bater a serra, vou bater a serra, vou bater a serra. Vou bater a serra, vou bater a serra. E jogar assim é muito tosco, velho. Eu queria achar aquela Nia lá, velho. Ela me parece ser o típico de Nia tóxica. Tem BL? Não. Ok. Show. Deixa eu chutar esse gen aqui dela. Tá muito avançado. Ok, ela subiu. Subiu. Olha lá, essa mina aqui me tem cara de tóxica, velho. Ela poderia ter parado essa regressão aqui. Ah, se eu tivesse com o chamado do mar, hein, velho. Nossa, ela tá apertando um W que eu não chego nela nunca, hein, velho. Bora aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó. Vai, 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 vai. Ó, ó, ó como ela tá gridando a pallet, ó. Vai, 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 vai. Dá pra fazer ela dropar logo essa pallet aqui, mano. Vai. Ela vai se confiar, ela vai se confiar. Ó, gastei as duas fichas pra ela se confiar. Bora. Não, aqui mesmo que tu desse esse bait, não tinha como eu cair. Esse dela aqui, ó. Nossa, esse gente voltou pra caralho. Deixa eu ir ver aquilo lá, velho. Quem é que tá aqui, velho? É a Nia? É a Nia. Ok, Nia. Tens essa janela boa aí. Mas não tão boa. Já gastou essa pallet. Tem aquela janela ali, não tem muito o que pegar. Tem DS com certeza absoluta. Isso mesmo. Nice. Agora começa a play, velho. Lembrando que eu tenho sem saída ainda, tá? Olha! Caralho. Oi. Nice, joga bem. Eu achei que ele ia pular dentro do armário. Pra evitar o hit. Calma, ó. Tá em cima. Caralho, eu tô ouvindo muito gente chorando aqui, velho. Opa! Caralho, velho. Quebra esse cara aqui. Aí, a gente tranca essa Claudete aqui. Não tem mais muito que ela possa fazer. Boa, já tem o info de um cara aqui e tem o info do cara lá no fundo. E aí, a gente tá aqui. Toma! Vem cá. Baby boba neles, velho. Vocês pensaram que era o Baby boba, né? Calma, calma, calma. Será que eu chego daqui lá, velho? Ah! Eu tô com o Chile amarelo. Não é o Chile roxo. Não vou tunelar. Último gen aí, só que quiser, velho. Dropou pra mim. Moco, Serra! Ah, não deu. Calmou, calmou. Tu não vai sair daqui. Ah! Não deu, não deu, não deu. Tentei fazer bonito ali. Caralho, do nada o Bubinha começou a jogar, hein? Hard, hein, velho. Oi. Como é que ela passou por mim, velho? Como é que essa mina passou por mim, cara? Um bicho gordo desse daqui de 2 metros de altura. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Oi. Tudo bom? Não, não vai não. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Agora tem que achar essa hatch aí, mano. Se eu achar essa hatch aí, acabou pra essa mina, velho. Porque eu tenho sem saída, ela encostou no... Na saída já era, velho. Vai me notificar e ainda vai trancar por... Um milhão de segundos. Ah, mim? Opa! Oi! Tudo bom? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Essa... Essa droga dessa cadeira escolar ali, velho. Eu fui... Fui pro lado e... Foi. Aí o jogo tá de sacanagem, né? Tá me mexendo, velho, de rádio. Ok, velho. Sendo amassada pela... Pela Baby Mag agora, velho. Baby Mag... Ligou! Oh! Oh! Galera que tava assistindo o vídeo até agora, dizendo... Caralho, essa Mag aí, velho. Porra, Baby Mag, não sei o que. Cara... Meteu os Dead Hard e os Loopy ali. Entrou em armário pra counter a serra. Tá ligado, velho? Tá que eu nem precisei utilizar meu noedão. E o meu sem saída, velho. Baby Buba passou por aqui, velho. Ó o pessoal aí, ó. Ah, tá mostrando os rankings agora de novo. Antes tava mostrando os outros negocinhos, velho. Pessoal, tudo do console. Ou talvez Epic Games também. Pode ser o Windows Store. Bom, então é isso, pessoal. Trinta mil de Buba, velho. Caraca, eu nunca joguei tão Fair Play na minha vida, velho. Grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre, né? Não esquece de deixar o like, se for o seu comentário, que me ajuda demais. Cogite virar membro também. Uns valores em simbólico que vocês me ajudam demais aqui no canal. E sempre... E como é que eu posso dizer pra vocês? Sempre me estimula a trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Fechou? Grande abraço. Falou, falou e eu fui. Falou, falou e eu fui.